Ai! Anitta, Interlater, e ele, MC lá na Panache Bala, cachaça, docinho, garrafa, camarote, pulseira Mulheres, solteiras, tem loira? Tá teno Morena? Tá teno, pretinha? Tá teno E a zuiva? Tá teno Tem compra, md, era vip Tem gin, tem uísse, tem drink Tem fumaça, bebê, tem narguilha Tem after, na melhor suíte Tem funk, tem muita novinha Tem sex, mas tem camisinha Menino, que beija menina Que beija menino, que beija menina Tem tipo, tem lan, tem Anitta Tem bunda, tem baile, tem ousadia Tem povo pra cima, doutor, e nós como Ae, handball! Ae, handball! Drop, 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 drop Quem be da bomba até? Bomba até? Quem be da bomba até? Bomba até? Já tá avisado, tá dado o recado Só vem preparado que o bagulho é tenso Bolso lotado, tá tudo regado Quem tá do meu lado nem tá entendendo Rave com funk ficou excitante Tô querendo ver tu colar aqui dentro Vem pro mirante, te finge o romance Só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora Aproveita, já chega e bota Me toca, já chega e foga I'm pioneering, pen down low Pensa on your backside, don't touch the floor I'm pioneering, pen down low Pensa on your backside, don't touch the floor Weird, 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 weird Wally, 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 wally Wine En-me eram pompes En-me eram pompes En-me eram pompes E-me eram pompes 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 E-mail Boa! Ben pra You Sarah & Bolo Sedo drink Bad in Love Esse Teletre O October 8 Em um O Em um Essa Me Em abonê-se por aqui e clica também e clica também aqui e clica aqui para uma nova video e até a próxima! Tchau!